Feito gente, feito fase, eu te amei como pude Fui inteiro, fui metade, eu te amei como pude Fui a faca e a ferida, eu te amei como pude Feito bicho que se espanta, eu te amei como pude Quando chega a morte, a vida Feito lixo que se queima, eu te amei como pude Feito chama, quando arde, eu te amei como pude Fui capacho, já fui lama, eu te amei como pude Fui herói, fui covarde, eu te amei como pude Feito a dor que cedo ou tarde, eu amei como pude Dói no corpo e mói a alma Feito água, feito vinho, eu te amei como pude Feito mágoa, feito espinho, eu te amei como pude Fui o poço, pensamento, eu te amei como pude Fui a calma e a revolta, eu te amei como pude Fui a vela, fui o vento, eu te amei como pude Feito gente, feito fase, eu te amei como pude Viva Walter Franco Vicente Tutu Ilmundo, grande cidadão brasileiro Grande artista brasileiro Celebra ao Brasil que nós queremos Viva! E aí, gostou da conversa? Aproveita e curta o vídeo E se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.